Então, boa noite a todos. Eu sou o Luciano Freyer, aluno de agronomia do oitavo semestre pela Unijui. E pela matéria de plantas de lavoura 2, estou fazendo um vídeo sobre o manejo de pragas em triticale. Então, a origem da cultura. Em 1891, na Alemanha, observou-se as primeiras plantas férteis do resultado do cruzamento de variedades de trigo com centeio. O principal uso do triticale atualmente é para alimentação animal, tanto em grãos como volumosos. Então, ele apresenta também um potencial para alimentação. Então, tem por fundamental finalidade econômica, por apresentar um amplo campo de atuação que vai desde a silagem, o feno, até os grãos para a ração. Ele também pode ser utilizado como uma fonte de comércio. Você pode plantar assim como o trigo e comercializar posteriormente, se existiu comércio em sua região, obviamente. Então, falando um pouco da planta. É uma planta que tem uma estatura média de 98 centímetros e seu ciclo até o espigamento é de 70 a 85 dias. E a maturação vai de 135 a 150 dias, podendo atingir até 4 mil quilos por hectare. Devido a sua duração de ciclo de média para longa, tem um grande período para o desenvolvimento de pragas. Então, as pragas em triticale. Ocula-se que mais de uma centena de espécies de insetos utilizam, assim como o trigo, o triticale para seu habitat de desenvolvimento, utilizando destes para suas necessidades físicas, químicas e biológicas, assim como para sua reprodução e aumento de população. Entretanto, é relativamente pequeno o número de insetos que causem dano à cultura. Então, as principais pragas do triticale são pulgões, lagartas desfoliadoras, percevejas e coroça. Então, eu vou relatar um pouco só das pragas. Eu vou dar um geral assim em cima das pragas para não utilizar de tanto tempo também e dar uma noção básica sobre como são as pragas e o controle delas em triticale. Então, primeiro, os pulgões. Então, os pulgões são pragas que multiplicam-se melhor em temperaturas amenas, de 20 a 22 graus, em períodos de seca. Considerando os últimos anos de produção de trigo e triticale, essa espécie vem causando danos frequentemente, devido ao clima seco de nossos invernos atípicos, que vem se perdurando ao longo dos anos. Então, eles podem causar danos diretos e indiretos aos cereais de inverno. Os danos diretos estão ligados à sua alimentação, com a sucção de ceifa e os danos mecânicos nas células e tecidos devido à inserção de estiletes e a relação das células a toxinas e as enzimas secretadas pelo aparelho bucal do inseto. Então, só pra relatar um pouco sobre essa praga que vem atingindo as nossas lavouras de trigo nos últimos anos, que é o que eu planto. Então, no caso, vou fazer essa relação do trigo com o triticale, levando em consideração que são bem semelhantes. É a principal praga que vem acometendo os nossos cultivos. E o principal problema é que em dias secos, no caso com temperaturas amenas, às vezes você não vai ter a exposição ou você não vai ter umidade suficiente pra você atingir um nível de controle bem eficiente. Então, como é uma espécie que tem um ciclo de desenvolvimento bem rápido, ela pode vir a gerar danos. Então, o seu controle. Então, dentre os grupos químicos que eu mais conheço é o peretroide, só que daí, na aplicação do peretroide, existe o problema que você vai matar todos os outros inimigos naturais que podem estar fazendo controle de outras pragas que você não está tendo um dano relativamente considerável na cultura. Então, uma alternativa um pouco menos agressiva a esses inimigos naturais, que vai ser o controle biológico, no caso, que pode ser feito com parasitoides, que fazem a postura no corpo dos mesmos, onde eclodem as larvas, em aproximadamente sete dias. Então, o parasitoide causa a morte dos pulgões, passando da fase de pulpa no interior do corpo do hospedeiro. Então, existem também controles biológicos com espécies predadoras que caçam os pulgões e também se torna uma alternativa para o controle do pulgão. Então, corós e outras larvas de solos. Então, os corós do trigo são besouros de coloração quase preta, medindo em torno de 1,3 cm de largura e 2,5 cm de comprimento. Os machos não voam e apresentam um apêndice cefálico em forma de chifre, que se projeta para trás, e outro apêndice torácico bifurcado, e mais curto que o anterior. Então, o ciclo da espécie é anual, e a partir das semeaduras, os corós já podem causar prejuízos ao destruírem sementes e plântulas do sistema radicular durante a fase vegetativa do trigo e do triticale. Então, o problema do coró é que ele vai comer, no caso, vamos dizer assim, uma linha, vamos dizer que ele vai comer um pedaço, ou ele vai ter esse hábito de reboleiras, e você vai acabar perdendo plantas, e você não vai acabar compensando fazer o replantio no lugar, porque vai causar um dessincronismo muito grande. E naquele lugar a produção vai ficar muito afetada por ter um número de plantas por metro quadrado muito pequeno. Então, o controle, existe uma dificuldade para o controle desse grupo de pragas devido ao contato do produto via aplicação aérea. Então, a gente preconizaria aplicações com umidade alta, um dia de cedo, no caso de manhã cedo, que você teria uma melhor eficiência. E também o tratamento de semente, que vai combater essa praga com um efeito bem significativo. Então, lagartas desfoliadoras. Então, considerando toda a região tritícula brasileira, as labores de trigo e triticale podem ser destacadas por duas principais espécies de lagartas, que é a pseudalete adúltera, conhecida com o nome comum no lagarta do trigo, e a espidóptera fugipérgica, denominada de lagarta do cartucho do milho. Então, os danos incluem ataque à folha bandeira, destruição de aristas e espiguetas. Além disso, na fase de maturação, é comum observar-se espigas dos afilhos mais atrasados que podem ser cortadas. Então, a lagarta tem um nível de dano bem considerável, por ser uma praga que consome bastante. Então, vamos dizer assim, se você tem uma lavoura de trigo ali que está no espigamento e elas atacarem, elas podem derrubar os cachos e ter um dano bem grave na perca com produtividade. Então, o controle químico pode ser feito com lanate e o controle biológico com uso de tricoderma ou vespas parasitoides de ovos. Mostra-se uma alternativa bem promissora no controle dessas lagartas também. O controle, digamos assim, na fase certa, você tem um controle muito eficiente com produtos químicos, com uma dosagem adequada e se você deixar ela se desenvolver em um tamanho muito grande, você vai acabar não tendo um controle, porque ela vai apresentar uma resistência a produtos químicos e a única alternativa vai ser o uso de parasitoides. E daí vai ser um pouco mais complicado de você controlar as mesmas. Então, percebejos. Os percebejos são insetos sugadores que se reproduzem em estádios, que vão do ovo, ninfa e adulto. A espécie mais encontrada em trigo e triticale é a espécie do barriga verde. Então, os percebejos de barriga verde, comumente encontrados em lavouros de milho e soja passaram a correr em trigo e triticale, como pragas de início de ciclo, também durante o espigamento. O cultivo da safrinha de milho e a presença de palha na superfície do solo fazem com que o inseto se mantenha na área e busque o trigo para se alimentar logo após a emergência das plantas. Os prejuízos causados pelo percebejo podem variar desde perda total da planta até perdas de 30% da produção nas plantas sobreviventes. Então, o percebejo é uma praga que tem um ciclo de desenvolvimento muito rápido, ele faz a deposição dos ovos e quando você vai fazer um controle químico, no caso com produtos à base de piretroide, você vai matar o adulto. Porém, as larvas, as larvas dos ovos que estão depositados vão acabar eclodindo e você vai ter um novo surto na praga. Então, as brocas. Esse grupo inclui-se insetos de plantas cujo a larva apresenta o hábito de, ao se alimentar, perfurar uma galeria e penetrar nas plantas do trigo e triticale, como é o caso da broca do colo, a broca da coro do zeven, a broca da cana. A broca da cana e, além de serem pragas de trigo em triticale, infesta diversas outras culturas. Então, essas larvas não são muito comuns da gente ver, mas elas também atacam daquela forma de reboleiras e elas vão acabar fazendo a perca de plântulas, que você vai acabar não tendo uma compensação daquelas plântulas. No caso da broca da coro do zeven, ela vai consumir aquela parte e a planta vai acabar morrendo e não vai desenvolver mais. No caso de uma pastagem, ela vai acabar não rebrotando e quando você acabar, às vezes, não vai perceber e quando você olhar, já vai ser tarde. Ela já vai ter consumido todo o como da planta. Então, o seu controle é bem complicado, por ser uma praga que passa a maior parte do tempo escondida. Você não tem uma ação dela muito eficiente. Então, o seu controle pode ser feito com os produtos à base de fipronil. E o tratamento de semente com inseticidas sistêmicos que fiquem dentro da planta por um período de tempo tem se mostrado uma ferramenta bem eficiente. Então, esse é meu vídeo falando um pouco sobre o manejo de pragas em triticale. Eu dei uma introdução e dei um pouco, desenvolvi um pouco o desenrolar das principais pragas. Então, atualmente, as pragas em triticale não têm se mostrado um problema muito grande para a produção tanto de trigo como de triticale. E o seu controle, se monitorado e feito bem certinho, fazendo MIP, fazendo monitoramento frequente, não vai gerar dano e nem grandes prejuízos à produção.